Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que 9 entre 10 alunos de inglês têm dificuldade, têm algum problema, que dos meus alunos todos já reclamaram em algum momento disso. Eu, particularmente, já tive muitas dificuldades, hoje em dia não tanto, até porque entendi como é que funciona, por isso mesmo eu vou explicar pra você, é sobre preposições. Não, eu não vou passar o vídeo inteiro falando sobre cada uma das preposições, mas sim, vamos entender um contexto geral e eu vou explicar pra você coisas importantíssimas sobre o uso de preposições. Então, senta confortável, pega teu lápis, caderno e borracha pra anotar as coisas que eu vou falar que são de suma importância e bora pro vídeo. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu falar pra você uma coisa importantíssima. Eu criei um e-book, e-book mesmo, pra você aprender a estudar inglês por conta própria, pra você aprender inglês do jeito que eu aprendi, sozinho, por conta própria. Então, aqui na descrição tem um link pra você adquirir esse e-book, é muito baratinho, e acredite, funciona. É o método que eu usei, que alguns dos meus alunos usaram, e funciona. Então, clica aqui e adquire lá que você não vai se arrepender. Antes da gente começar a falar sobre erros, sobre isso, sobre aquilo, vamos entender o que é uma preposição. Antes de tudo, o que é uma preposição? Preposição é uma palavrinha que ela vai ligar um nome ou um pronome ao restante da frase. Ou ao verbo, ou ao complemento, ou ao... Enfim, ele vai ligar um nome ou um pronome a alguma coisa. E essa relação, ela vai ser sempre uma relação ou de posse, ou de lugar, ou de direção. Então, você vai ter um rolê diferenciado ali pra usar a preposição. Então, quais que são os problemas, vamos dizer assim, o que que mais incomoda as pessoas, os alunos ou os falantes de inglês com relação a preposições? Pois é, uma das coisas é a gente não saber como usar uma preposição. E eu acho, na minha opinião, é o erro mais comum. É você não saber onde que ela vai, o que que ela faz, né? Vou dar como exemplo a preposição at, at, at. O que que acontece com ela? Ela é uma preposição, independentemente de lugar ou tempo, é uma preposição que serve pra coisas específicas, tá? Já guarda essa informação, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de período de tempo, eu tenho sempre in the. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Mas, eu tenho a exceção dessa regra, que é o at night. Então, nesse caso, eu não tô falando assim, ah, de uma coisa absolutamente específica, tudo, eu tô falando de um período do dia, né? Um período do dia, nesse caso, que é um pouco mais tarde do que in the evening, tá? Mas esse é um papo pra um outro vídeo. Então, muitas das vezes, o que que a gente precisa fazer pra usar uma preposição? Aceitar que se usa daquela forma, tá? Já vale aqui uma dica pra você que tá me assistindo agora. Muitas das vezes, em inglês, a gente precisa simplesmente aceitar que o uso é daquela forma. Porque se você for tentar entender detalhe por detalhe de cada uso de cada coisa, primeiro, você vai gastar muito tempo com isso, isso é fato. Segundo, é um assunto que pode não te interessar, porque você vai entrar em searas, em rolês, assim, que não vão te interessar, acredite. Então, esse uso de at, por exemplo, você vai usar pra coisas específicas e pra at night. Não necessariamente estou especificando algo, apesar de ser um período do dia, mas ele é a exceção da regra, que seria in the. Um outro erro comum, e sim, esse erro tem exceções, tá? Não vou falar sobre elas, mas tem exceções. Mas vamos colocar assim, 99% das vezes acontecem como erro, que é o uso de preposições duplas. Eu costumo dizer que em inglês não tem duplicidade de informação. Então, dificilmente, assim, é extremamente raro que você coloque a mesma informação duas vezes na mesma frase. E não necessariamente é exatamente a mesma informação, mas são, no caso das preposições, duas preposições iguais na mesma frase e seguidas uma da outra. Como, por exemplo, na frase, eu vou à loja na segunda-feira, tá? Eu vou na loja na segunda-feira. Aí você escreve, não você que está me vendo, mas a pessoa vai lá e escreve, I'm going to the shop in on Monday. Aí, tudo bem. Se você está estudando inglês, você olha assim, ah, tudo bem, está tudo certo. Mas quando você já tem o hábito de ler, de ouvir inglês, de estudar inglês, ou de falar inglês também, você olha para aquilo e fala, pera, tem algo errado. E o erro aí está justamente na dupla preposição in on, onde in eu uso para algumas coisas, on eu uso para outras coisas. Neste caso, I'm going to the shop on Monday. Então, sempre vai ser quando eu falo de dias da semana, eu vou on, tá? E, por último, um outro erro muito comum, e esse erro eu atribuo à falta de conhecimento mesmo, quando a gente realmente não sabe o que usar, tá? É o caso de não usar preposições. E, claro, a preposição fazer falta naquela frase. Eu não estou dizendo que, ah, eu não posso nunca deixar de usar. Não é bem isso. Muitas das vezes, as frases não têm preposição. Por exemplo, a frase, eu gosto de chocolate, I like chocolate, não tem preposição. Mas na frase, eu moro numa cidade grande, eu moro numa cidade grande, onde você precisa de uma preposição. Nesse caso, I live in a big city. Se você fala, I live a big city, você está dizendo, inclusive, outra coisa. A frase não deixa de estar certa, mas você está dizendo uma outra coisa. Eu vivo cidade grande. Ou seja, você está falando algo muito mais sobre o seu estilo de vida do que onde você mora. Entende? Então, neste caso específico, a preposição, ela muda o sentido da frase. Em outros casos, a preposição, ela valida a frase. A frase, ela deixa de estar errada para estar certa. Neste caso que eu dei para você, I live a big city. Eu vivo cidade grande. E perceba que até mesmo o contexto de live muda. Já, I live in a big city. Eu moro em uma cidade grande. São coisas completamente diferentes. E bom, eu espero que essas dicas tenham servido para você. Eu espero que elas sejam úteis para você. Se você quer mais vídeos de preposição, tá? Eu dei alguns exemplos bem superficiais de preposições aqui. Se você quer mais vídeos de preposição, deixa aqui no comentário. Eu quero vídeo de preposição. Coloca lá. Eu quero vídeo de preposição. Se você tiver uma demanda mais específica, também, tá? E, ah, não quero deixar no comentário, porque eu não quero que minha opinião seja pública, porque eu tenho... Tudo bem. Nosso WhatsApp está aqui também. Nosso Instagram está aqui também. Manda mensagem lá para a gente, que a gente responde para você, tá bom? Eu sou o Radkrebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você nas próximas dicas ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.